Bom dia, nossa TV Rio Garças, a todos que nos assistem nesse momento. A intenção nesse momento agora é sugerir aos nossos gestores para que levem a atenção naquela parte do nosso parque ecológico, onde que é realmente o habitat dos animais silvestres. E após essa queimada que teve recente, surgiram muitos animais na região com proximidades à zona urbana. Temos o cercamento diante do parque ecológico, porém nós temos que observar que tem aberturas e isso está trazendo os animais muito próximos à parte da região do bairro Mangueiras. Então, no intuito de poder colaborar com a preservação, quero que nossos gestores nesse momento, principalmente nosso secretário de meio ambiente, que é muito parceiro da gente, Matheus Felipe, busque medidas para que possam colocar placas indicativas, mostrando que naquela região ali existe animais silvestres e nossa obrigação é preservar. Também no intuito de poder ali contribuir, colaborando aí com nossos gestores, trago essa sugestão no intuito de realmente poder mostrar para a população a importância de preservar aquela área do parque ecológico e principalmente dos animais que ali habitam. Essa é uma preocupação que eu vejo que não deveria ser só de autogarças, como de todo o estado e toda a nação. Uma vez que atravessamos esse período de queimadas, é natural que os animais saiam do seu local e procurem se resguardar em algum local que não esteja pegando fogo. E chegou a vez de autogarças, que estamos no período de queimadas, isso fatalmente está acontecendo e aí fica a ressalva para a população cada vez se conscientizar mais e reduzir até a velocidade dos veículos que passam naquela via próxima ao parque. Isso, Tiago. E também assim, pensar que existem pessoas ali que não só na região estão trafegando com veículos, mas também as próprias pessoas que estão dentro do parque, porque ainda não está liberado para total uso, mas nós sabemos que tem ali pessoas ciclistas, pedestres, pessoas que vão fazer suas caminhadas pela manhã, pela tarde. Então, buscar sempre estar de olho e jamais tentar alimentar aqueles animais, porque não é da região, não é da situação nossa alimentar, porque eles não comem comida humana. Então, nessa situação aí, vamos preservar realmente e também assim, Tiago, se possível, a gestão fazer anúncios na rua, porque acho que quanto mais a gente pede, mais as pessoas mentalizam o que está ali passando naquele momento nas nossas ruas. Inclusive também a vereadora comentando agora o passeio de pessoas dentro do parque, leva mais uma ressalva, que também existem animais peçonhantos que podem estar ali, que as pessoas que utilizam o parque, mesmo que de forma não liberada, tomem mais cuidado. Sim, Tiago, é muito perigoso e assim, é um lugar que ainda não tem... O fluxo de movimento dentro é pouco. Então, assim, pessoas que andam sozinhas, eu prefiro que não vá sozinhas. Ali é um lugar ainda que não tem luminosidade, nós não temos ainda um guarda para estar fazendo a guia, a vigia. E isso a gente tem que ter muito cuidado, Tiago, com tudo. A pessoa sozinha pode levar a uma situação desagradável e não ter condições de a gente poder socorrer, alguém socorrer ela. Falando um pouco em período noturno e não ter a iluminação adequada, na sua indicação também, você compôs uma solicitação do vereador João do Bideco, onde você já tinha feito uma solicitação a respeito de iluminação pública. Como que foi essa composição, vereadora? Hoje o doutor João fez uma indicação em relação à iluminação para a academia lá no bairro da Coab, Academia ao Ar Livre. E em junho eu tinha feito uma indicação muito próxima ao teor dessa. A matéria dele envolvia específico essa academia. E quando eu fiz em junho, eu coloquei todas as academias ao ar livre que tivessem com falta de luminosidade, iluminação pública, que os nossos gestores pudessem contribuir, colocando um braço no poste para a iluminação, ou até mesmo levando as possíveis situações de refletores para aquela região, para que a gente pudesse ter mais segurança, as pessoas pudessem realmente usufruir daquela parte da academia. Então seria isso a minha participação hoje no comentário da indicação do doutor João do Bideco.